Olá! Hoje nós vamos falar sobre as virtudes da humildade, fidelidade e disponibilidade na vida de Maria e em nossa vida. No canto do Magnífico, no livro do Evangelho de Lucas, nós temos ali onde aparecem explicitamente essas três virtudes, entre outras. Quando Maria diz que o Senhor fez em mim maravilhas, não é um ato de falsa humildade, muito pelo contrário, ela reconhece que em sua vida, através do seu sim, da sua disponibilidade em colaborar com o projeto de Deus, Deus realizou proezas. Por quê? De uma simples cidadã, Maria não era de uma família rica, poderosa, influente em Israel. Pelo contrário, ela vem de uma família humilde, pobre e é ali, nesse contexto, que o Filho de Deus vai nascer, se desenvolver, até assumir a sua missão, até se revelar como Messias a Israel. E Maria nos ensina que, através dessa disponibilidade, dessa fidelidade a Deus, Ele também realiza em nossa vida maravilhas. Ele também realiza no hoje, na minha vida, na sua vida, proezas. Cabe a nós confiarmos em Deus, dispormos para Ele a nossa vida, deixar que Ele haja em nós, porque sem essa abertura não é possível. Rezando com Maria, pedindo a ela que nos faça crescer no caminho da humildade, no caminho da fidelidade, rezemos o ato de esperança, que ela nos ensine a crescer nessa esperança que temos no Reino de Deus, que temos em Seu Filho Jesus Cristo. Espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, porque sois sumamente bom e poderoso. E o prometesses a quem observar o Evangelho de Jesus, como eu me proponho fazer, com vosso auxílio. Amém.